Sete, oito, nove, dez. É aqui, capitão, aqui, capitão, aqui, capitão, aqui, calma, aqui, calma. Ops, senhor capitão, tem algo estranho aqui, eu acho que o senhor se enganou. O quê? Me enganei? Como assim me enganei? O senhor disse para dar dez passos à frente e aqui está escrito dez passos para trás. Ih, capitãozinho, capitãozinho gancho, não é por nada não, mas eu acho que o senhor está com problema de noção de direção. É uma de noção de direção, deixa eu dar uma olhada nisso, só um instantinho, só um instantinho. Ora, calem a boca, vocês têm problema de noção de direção, esse mapa está de cabeça para baixo, eu, 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 só um instantinho, peraí, esse aqui, segura pra mim, cuidado, hein. Olha lá, tem que virar, corre, 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 se essa. Ah, bem que eu achei estranho, viu? Eu achei muito estranho, mas eu fui na onda desse aqui. Mentira, mentira, você foi o primeiro a dizer que o capitãozinho gancho querido estava com problema na cabeça que não sabia mais a ideia. Olha a boca, Marujo, foca, foca. Não, 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 não é essa, foca. Marujo, eu disse, objetivo, nós temos que encontrar o Peter Pan, capturá-lo e então dominar a terra do nunca. Isso, capitãozinho, eu te amo, capitãozinho gancho. Ah, bom, muito bem, aqui diz que temos que dar dois passos para o norte. Ótimo. Para lá, dois passos para o norte, atenção. Um, dois, perfeito. Agora temos que seguir na direção do... Eca! Ah, é, tu, capitãozinho, gancho, isso é, isso é cocô de gaviota. Não, isso é cocô de gaviota. Cai a boca, isso aqui é cocô de gaivota. É o nosso fim, ficaremos perdidos para sempre nesta terra isolada. Ficaremos perdidos para sempre nesta terra isolada. Carregue a boca, eu estou vendo ali uma luz no fim do túnel. Luz, túnel, túnel, luz. Ele está virando, deve ser a volta de água. Capitãozinho, capitãozinho, por favor, não olhe para a luz. Eu ouvi uma vez que quando a gente está prestes a morrer, a gente enxerga uma luz na fim do túnel. Não olha, não olha. Cala a boca, cala a boca. Segura isso aqui. Me dá isso aqui, seu... Eu estou dizendo luz no fim do túnel é o modo de dizer. Eu te amo mesmo assim, capitão. Cala a boca. Estou vendo duas meninas ali. Podemos pedir informações para elas. Vamos, vamos, vamos. Eu acho perigoso. Vamos calmar, vamos calmar. Uma delicadeza para nós, Tadias. Eu não tenho muita sugestão. Com licença! Não foi tão delicado. Não fui eu. Com licença. Poderia nos dar uma informação? Uma informação? Uma informação. Claro que sim, pode falar. Sabe o que? Nós estamos aqui procurando delicadamente a Terra do Nunca. A Terra do Nunca. Sabe onde fica? Você sabe onde fica a Terra do Nunca? Claro que sim. A Terra do Nunca é aqui mesmo. Aqui. Aqui? Aqui. É aqui. É aqui onde a diversão nunca termina, a alegria nunca acaba e a aventura nunca termina também. Olha. Na verdade, ela tem toda razão. É porque aqui é o Quintal da Cultura. E por coincidência, o Quintal da Cultura está começando agora. É o Quintal da Cultura agora! Eu também. Como é que eu não tinha percebido antes? É capitãozinho, deixa a gente ficar. Vai, deixa, vai, deixa. Diz que sim, eu te amo. Diz que sim. A CIDADE NO BRASIL